Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Eu quero dizer para vocês que hoje de manhã, às 9 horas da manhã, convoquei o embaixador dos Estados Unidos, Thomas Shannon, ao meu gabinete e disse a ele da indignação do governo brasileiro com os fatos constantes dos documentos revelados, ou seja, a violação das comunicações da senhora Presidenta da República. Do nosso ponto de vista, isso representa uma violação inadmissível e inaceitável da soberania brasileira, como disse o ministro da Justiça ontem. Esse tipo de prática é incompatível com a confiança necessária a uma parceria estratégica entre os dois países. Eu disse ao embaixador que o governo brasileiro quer prontas explicações formais por escrito sobre os fatos revelados na reportagem. Ministro, por favor. Como disse o ministro Figueiredo, a soberania de um país é algo inalienável. E, portanto, nós consideramos, uma vez confirmados esses fatos, como inadmissíveis e caracterizadores de uma situação que não condiz com as relações bilaterais de parceria estratégica que o Brasil tem com os Estados Unidos da América. O que chama mais atenção ainda está no fato de que a violação, se comprovada, de sigilo, atingiu a chefe do nosso governo, a chefe do nosso governo e do nosso Estado. Um Estado que é um Estado parceiro no âmbito de relações estratégicas com os Estados Unidos da América. E se chega a ponto da violação de sigilo atingir a presidência da República, e particularmente a figura da presidenta, que não dizer de cidadãos brasileiros e de outras empresas que atuam no território nacional. Nós já tivemos oportunidade de dialogar com o governo americano, tivemos uma missão técnica, primeiro, e, posteriormente, uma missão política, que tive oportunidade de participar. Naquele momento, por várias vezes mencionamos que, embora as afirmações formais do governo americano dissessem que apenas e exclusivamente a situação de captação se devia a fatos relacionados a atividades de terrorismo ou outras a ele vinculadas, nós mencionamos que a própria imprensa brasileira já havia noticiado fatos em que a interceptação poderia ter ocorrido em atuações da diplomacia brasileira, em atuações do mundo político, e que não eram condizentes efetivamente com o prático de terrorismo ou de qualquer outra situação ilícita. Tive a oportunidade de mencionar, inclusive, ao vice-presidente Joe Binder, a situação que ocorreu no âmbito do Conselho de Segurança, anunciada pela nossa imprensa, de que teria havido a interceptação de informações prévias à reunião que se realizou naquele momento. Agora, vem à luz esses outros fatos, fatos que, se confirmados, são muito graves. E, portanto, a defesa da soberania do país, no que diz respeito à interceptação feita em tese em relação à nossa chefe de Estado, bem como também o respeito à privacidade de todos os cidadãos brasileiros e de empresas brasileiras, se impõe como uma questão que deve ser defendida de forma intransigente pelo Estado brasileiro. E nessa perspectiva, que, como disse o ministro, foi chamado o embaixador norte-americano, o governo brasileiro determina a situação de que quer esclarecimentos deste embaixador, e nós também levaremos essa questão, como já anunciado, aos fóruns internacionais competentes, aos órgãos do Sistema ONU, justamente porque é uma questão que atinge o Brasil de maneira muito forte e também outros países, ao que tudo indica, são atingidos. Então, portanto, o governo brasileiro pede essas explicações, solicita essas explicações e, naturalmente, aguardará as explicações do governo americano para que possa, então, avaliá-las e considerá-las. É isso. Alô? Muniz Lizana Paragosto do Estadão. Na verdade, são duas perguntas. Primeiro, eu queria saber a reação do presidente Dilma, quando ficou sabendo, ela já tinha ficado bastante indignada antes, eu imagino que a reação teria sido um pouco pior agora. A segunda pergunta é a seguinte, o senhor foi aos Estados Unidos, o governo americano se recusou a dividir os dados com o governo brasileiro, agora se descobre essa situação bastante, um tanto pior. O que mais o governo brasileiro pode fazer, além de cobrar explicações, reclamar na ONU, etc., medidas práticas, para tentar controlar esse tipo de bisbilhotice, como disse o presidente. E eu também queria saber se a viagem do ministro Figueiredo, se a viagem da presidente dos Estados Unidos em outubro está mantida, apesar dessa situação. Bem, então, respondendo a primeira parte, deixando para o ministro Figueiredo a segunda, evidentemente, quando o ministro Figueiredo fala, e eu nesse momento falo, estamos falando pelo governo brasileiro e expressando, portanto, a posição da nossa presidenta da República. Nós estamos querendo explicações sobre o fato. E, diante dele, manifestamos o nosso inconformismo que o Brasil, sendo um país parceiro dos Estados Unidos da América, tenha, diante de si, fatos violadores da sua própria soberania por um país parceiro. Estive, sim, conforme você mencionou, e há pouco eu me reportei, dialogando com o governo norte-americano. E lá nós fizemos uma proposta ao governo norte-americano. Qual era a proposta? Partindo do pressuposto de que somos países soberanos e parceiros, entendemos que seria correto que nós fixássemos, fizéssemos um acordo, um protocolo, a figura jurídica não venha ao caso, mas que fixasse termos muito claros do respeito a esta relação. Em primeiro lugar, deixando claro que interceptação de dados e comunicações só pode ser feita em território brasileiro com ordem judicial. E respeitado o princípio da presunção da inocência. Ou seja, não é admissível, mesmo que fosse no plano de metadados, a captação de informações sem ordem judicial, porque já se qualificaria aí uma violação à Constituição brasileira. Então propusemos, em pé de igualdade, que se diante de atos ilícitos, diante de indícios, que existissem práticas criminosas, o governo norte-americano pretendesse obter informações de situações de dados gerados em território nacional, ele poderia solicitar, dentro de um protocolo estabelecido, informações aos nossos tribunais, ou pediria aos nossos tribunais, perdão, um acesso a estas informações. E os nossos tribunais, então, com autonomia, decidiriam sobre esta quebra de sigilo. Da mesma forma, se nós brasileiros quiséssemos dados de cidadãos americanos relacionados à prática de ilícitos, também nos dirigiríamos aos tribunais competentes norte-americanos. Ou seja, um protocolo, é isso que foi proposto, que respeitasse a soberania dos dois países, que respeitasse o direito dos dois países, e que efetivamente garantisse que o ilícito pudesse ser investigado, mas dentro das condições em que a presunção de inocência se afirmasse. Eu tive a oportunidade de afirmar ao presidente Joe Biden, a Constituição norte-americana é do século XVIII, a nossa é mais recente, é de 1988, mas os brasileiros amam tanto a sua Constituição como os americanos amam a dele. E, evidentemente, esse tratamento de soberania entre países exigia um protocolo, um tratado, um acordo, não importa a figura jurídica, que legitimasse esta situação. Esse era o ponto central da proposta que fizemos. O governo americano disse que não concordava em fazer um acordo nesses termos, não só com o Brasil, mas com nenhum país do mundo. Essa é a afirmação que nos foi feita. E que estavam dispostos a dialogar sobre questões pontuais que pudessem melhorar o entendimento entre o Brasil e os Estados Unidos. Nós dissemos que não nos furtaríamos ao diálogo, mas que diálogo seria possível se não fosse colocado uma discussão em plano meramente retórico, que o diálogo tem sentido quando se quer chegar a objetivos concretos e efetivos. Este foi o resultado da reunião que tive o poder de fazer, não só com o chefe do Departamento de Justiça, o Attorney General Eric Holden, mas como também com o Vice-Presidente da República dos Estados Unidos da América. Sobre a segunda parte da sua pergunta, eu não vou tratar hoje da questão da viagem a Washington, mas eu queria complementar o que foi dito pelo ministro Cardoso, no sentido de que o Brasil estará levando essas questões aos foros internacionais. Mas há várias possibilidades, há vários foros que podem se debruçar sobre esse tema, inclusive na área de direitos humanos. Nós não vamos permitir a violação dos direitos humanos dos cidadãos brasileiros, o direito à privacidade, o direito à proteção dos seus dados pessoais. E isso o governo não concordará jamais. E nós vamos também conversar com parceiros, tanto de países desenvolvidos quanto dos BRICS, para avaliar como eles se protegem desse tipo de situação, quais são as ações conjuntas que podem ser tomadas de modo a lidar com um tema grave como esse. Como disse o ministro, caso comprovado, lidar com um tema grave como este. Ministro Cristina Lemos, da TV Record, gostaria de saber do senhor como foi a conversa com o embaixador Shannon e se ele insiste na questão dos metadados, se ele reconhece que isso, porventura, tenha sido uma mentira, quando ele disse da primeira vez, já que ficou caracterizado que não é exatamente isso. Ou, aparentemente, as investigações avançaram para o conteúdo do que a presidente dizia, ou da forma como ela se comunicou com os ministros, etc. A ponto de se considerar que o Brasil está em um grupo de países que oferece risco à estabilidade regional. Então, gostaria de saber do senhor quais as explicações do embaixador e o que o senhor acha do Brasil estar considerado neste grupo de risco à estabilidade regional. Ministro Cardoso, eu pergunto ao senhor se o senhor concorda com a posição do seu colega de governo, Paulo Bernardo, de que essa atitude do governo americano indica um objetivo de trapacear nas negociações e levar vantagem indevida. Se o senhor partilha deste ponto de vista do seu colega, Paulo Bernardo. E ainda, se existe no governo a ideia de criar uma rede um provedor fechado somente para o Brasil, gratuito, sem possibilidade de invasão. Obrigada. Respondendo a sua pergunta, o Brasil é um país democrático, sólido, estável, numa região também democrática, estável, buscando uma convivência com todos os parceiros que seja respeitosa e, portanto, não pode admitir que seja considerado nem em sonho um país de risco ou um país que seja problemático. sobre a minha conversa com o embaixador Shannon, foi uma conversa em que ele entendeu o que foi dito, porque foi dito em termos muito claros. muitas vezes se acha que diplomacia é dar um jeito de explicar as coisas de forma sinuosa, não é não. As coisas, quando têm que ser ditas de forma clara, elas são ditas de forma muito clara, e foram ditas de forma muito clara. e ele tomou nota de tudo que eu disse. Hoje é feriado nos Estados Unidos, hoje é o dia do trabalho, mas ele se comprometeu a entrar em contato com a Casa Branca ainda hoje para narrar a nossa conversa e, como eu disse, a ele para que eles nos enviem por escrito as explicações formais que o caso requer. Eu quero que o governo americano dê as explicações, não necessariamente o embaixador. ele transmitiu o que o Brasil quer ouvir dos Estados Unidos e nós estamos esperando essa resposta. Bem, talvez por vício de advogado, eu prefiro o exercício do contraditório antes de expressar juízos definitivos de valor. O que eu afirmo é, se confirmados os fatos, isto revelará uma violação inaceitável e inadmissível à nossa soberania. E algo que agravaria ainda mais a situação, a violação da soberania não pode acontecer sob nenhum pretexto. Mesmo para investigação de atos ilícitos. Agora, quando a violação da soberania com interceptação de dados se dá, não para investigar ilícitos, mas para uma dimensão política, uma dimensão empresarial, do ponto de vista valorativo, a situação fica, sem soma de dúvida, piorada. Isso foi expresso ao governo norte-americano. Nos disseram textualmente que não faziam interceptações para finalidades políticas ou econômicas de favorecimento de empresas americanas. Nós confrontamos com aquilo que é revelado pela imprensa brasileira em relação às situações de interceptação que, em tese, teriam ocorrido da diplomacia brasileira. Nós não tivemos nenhuma resposta conclusiva. E agora surgiram fatos, talvez ainda mais graves, porque envolvem a pessoa da chefe de Estado brasileiro em relação a isso. Vamos aguardar a explicação norte-americana primeiro. E sobre o provedor? Sobre o provedor, nós chegamos a encaminhar na proposta detalhada do acordo ou do tratado, ou do protocolo, não importa, nós chegamos a falar que entendíamos necessário nós termos um servidor de raiz no Brasil. Um servidor de raiz no Brasil. Porém, o que eu posso dizer é que em relação a outras situações como essa que você me pergunta, isso será objeto de uma avaliação, de uma reflexão do governo brasileiro a partir, naturalmente, da resposta que não será dada pelo governo americano. Boa tarde, ministro. Ministro, boa tarde. Cláudia, bom tempo. Não, não, isso foi levado, quando nós fomos aos Estados Unidos, isso foi levado como um dos pontos. Oi, boa tarde, ministro. Boa tarde, Cláudia, bom tempo, TV Globo. Eu gostaria apenas de insistir em saber se existe um prazo para que essas explicações cheguem ao governo brasileiro. E também saber para o que nós estamos olhando aqui. Nós estamos olhando denúncias de interceptação de comunicação. Existe também a informação de que haveria espiões em território nacional. Qual é o enredo dessa preocupação, do tema dessas reuniões hoje com a presidente Dilma? Na minha conversa com o embaixador Shannon, ficou claro que nós esperamos uma resposta o mais pronto possível ainda esta semana. Por favor. Isso. O objeto da nossa conversa foi o objeto da denúncia ou dos fatos que foram revelados pela imprensa. A imprensa fala em interceptação de dados telefônicos, fala em interceptação de dados por via da internet, fala em espionagem física. Há vários ingredientes que apareceram, não só nesta última matéria, que foi levada ao ar ontem à noite, mas em notícias anteriores. Então, todos esses aspectos, evidentemente, são considerados, a partir dos fatos que foram revelados pela imprensa, a nossa análise e consideração para a tomada de decisões. da agência Reuters, ministro. O governo brasileiro já entrou em contato com o governo mexicano, ou planeja fazê-lo, para discutir essa situação em que os dois países são vítimas? Como eu disse, nós vamos entrar em contato, já começamos, aliás, a entrar em contato com vários países. países, como eu disse, tanto países em desenvolvimento, quanto os países desenvolvidos, inclusive os membros do BRICS, para discutir esse tema, porque nós acreditamos que é um tema que envolve a todos e afeta a todos. Temos que ter uma regulamentação internacional que proíba uma governança internacional que proíba a exposição do cidadão e dos governos a escutas, a violação dos seus dados, da sua privacidade, aos ataques cibernéticos, enfim, há toda uma agenda de medidas que podem e devem ser tomadas na área internacional para regulamentar o uso, por exemplo, da internet. Mas não é uma regulamentação para cercear direitos, ao contrário, é uma regulamentação para proteger direitos. E isso é o mais importante. ninguém quer olhar para a liberdade da internet e ir contra essa liberdade, mas nós queremos que seja uma verdadeira liberdade que proteja o cidadão, as empresas, os governos, para que eles não sejam alvo de violações desse tipo. O microfone não está... Alô? Alô? Bom, o senhor está falando que a imprensa está divulgando, mas a imprensa está divulgando documentos do governo dos Estados Unidos que foram passados para o Snowden e para o jornalista do Guardian, que publicou esses documentos dos Estados Unidos. Então, não é a imprensa que está, são documentos dos governos dos Estados Unidos. E isso não é de hoje, é de algumas semanas, é que vem isso acontecendo, foi um choque primeiro, tanto que se preparou duas comissões que demoraram para serem constituídas, foram até lá, as duas voltaram de mãos abanando, frustradas, porque o governo dos Estados Unidos disse que ia continuar com as suas espionagens. Então, eu pergunto, diante da praticamente a comprovação de que realmente existiu, já existem algumas variáveis de reação? Por exemplo, cortar relações diplomáticas ou não comerciais, querer uma compensação comercial mais adiante com parte de comércio, suspender ou adiar a visita da presidente, o ministro disse que não vai falar sobre isso, eu também gostaria de saber por que ele não vai falar sobre isso. Enfim, eu queria saber que tipo de reação o governo brasileiro vai tomar efetivamente, não apenas dizer que isso é inadmissível, que isso é um absurdo, eu queria saber que medidas vai tomar efetivamente para que isso acabe logo. bom, o tipo de reação dependerá do tipo de resposta que for dada e por isso nós queremos uma resposta formal por escrito para que seja avaliada e aí, a partir daí, vamos ver como o governo qual vai ser o tipo de reação que adotaremos. Mas está estudando algum tipo de variado, alguma coisa ou não? Veja, estudamos, estudando, estamos, já há algum tempo, mas nós precisamos acabar o ciclo do que está acontecendo. Eu cheguei dos Estados Unidos na sexta-feira, no domingo tivemos a notícia levada ao ar e agora queremos a explicação em relação a esses novos fatos. A partir desta análise, tenha certeza que o governo brasileiro tomará as medidas necessárias para estar ajustado com a sua avaliação, que efetivamente é a de que uma violação da nossa soberania é inadmissível. Eu não vou conversar sobre a viagem, porque hoje o tema não é viagem, hoje o tema é... Hoje o tema não é viagem, hoje o tema é o fato grave que aconteceu. Boa tarde, ministro. Eduardo Davis, da Agência F. Claro, primeiro, ministro Figueiredo, enfim, se os senhores não falam da viagem, digamos que podemos entender que a viagem pode acontecer ou não pode acontecer. Primeiro isso. Segundo, estão esperando uma resposta agora por escrito. Quando eu estive aqui no dia 13 de agosto passado, o John Kerry, Brasil apresentou uma reclamação forte e Kerry falou diretamente aqui, nessa mesma sala, que tudo bem que eles entendiam todas as reclamações, ele deu uma resposta, nós entendemos, mas nós vamos continuar fazendo isso porque é uma questão de segurança nacional. então, de novo, mais ou menos na mesma linha, além de reclamar e tal, Brasil, o que pode fazer de concreto? Porque também, ministro Cardoso, o senhor falava do contraditório, agora, talvez com alguma dúvida de se isso foi verdade ou não, abrindo a possibilidade, agora, Brasil tem como comprovar se isso realmente aconteceu ou não. Obrigado. Eu acho que antes se termina um ciclo para que você possa avaliá-lo na sua interesse. Nós tivemos todo um conjunto de informações divulgadas, estivemos nos Estados Unidos, tivemos um diálogo muito firme, expressando a posição do governo brasileiro, posso dizer, assegurar isto, isso foi expresso por mim, inclusive, numa coletiva dada na Embaixada Brasileira em Washington. Logo cheguei aqui no Brasil, transmiti à apresenta Dilma Rousseff os resultados e já no domingo nós tivemos novos fatos que, inclusive, mostram, se confirmados, uma interceptação que absolutamente nada tem a ver com práticas ilícitas, nada tem a ver com crime organizado, com terrorismo, mas, de natureza estritamente política, de um chefe de Estado, de uma chefe de Estado, no caso. Então, portanto, vamos aguardar a resposta e, a partir daí, avaliarmos medidas que devem ser tomadas. As de imediato, já decididas, mesmo antes disso, era levar aos fóruns internacionais apropriados a questão, porque essa situação se coloca em relação ao Brasil, se coloca em relação a outros países do mundo, então, isso já havia sido, efetivamente, objeto de uma decisão do governo, informei isto do governo americano, que, diante da impossibilidade que nós tínhamos de buscar um equacionamento bilateral, nós procuraríamos os fóruns multilaterais para debatermos o problema. Isso já havia sido informado e está mantido, faremos isto. Da mesma forma, reagimos, hoje, dando nossa clara premissa de compreensão de que não se pode aceitar a violação de soberania e que cabe a um governo cuidar para que sua soberania seja respeitada. Vamos aguardar a posição dos Estados Unidos da América, as informações, as declarações que eles têm que fazer e, a partir daí, evidentemente, medidas que devam ser tomadas, além destas que nós já anunciamos, serão, obviamente, reveladas, ditas e anunciadas pelo governo. Vamos lá? Obrigado, gente. Obrigado.